Ontem eu fiz uma entrevista aqui na Metrópole com o Rodrigo Maia. Essa entrevista teve uma repercussão impressionante. Rodrigo Maia, enfim, falou tudo o que tinha de falar da parte dele. É interessante até que eu ouça o outro lado da história, que é o ex-prefeito ACM Neto. Mas aqui, era até para a gente trazer aqui uns pedaços, umas pílulas da entrevista, mas está no Metro 1, as pazes, inclusive que ele diz que ACM Neto pode ser o vice de Bolsonaro. Isso repercutiu bastante da traição, de como foi a traição. Eu queria que você comentasse sobre isso. Eduardo, bom dia Camila, equipe do estúdio, ouvinte da Rádio Metrópole. Eu ouvi atentamente ontem a entrevista de Rodrigo Maia. Perceptível o seu descontentamento, a sua frustração, especialmente a traição que ele aponta a ACM Neto. Eles não eram apenas membros do mesmo partido, dirigido por ACM Neto, mas eram também amigos. São da mesma geração, estiveram no Congresso juntos. E, de repente, o Rodrigo Maia, que era presidente do Congresso, alguém com grande prestígio, tinha costurado todo um acordo em torno do nome de Baleia Rossi. E, aos 45 minutos do segundo tempo, a ACM Neto entrou em cena e desarticulou esse acordo. Não quer dizer que o Baleia Rossi fosse ganhar sem a intervenção de ACM Neto. O fato é que a intervenção de ACM Neto demonstrou um profundo racha no DEM, e isso jogou o Rodrigo Maia para uma situação muito desconfortável no Congresso, porque ele não pôde sustentar o acordo diante de Baleia Rossi. E saiu da presidência da Câmara com muito desprestígio, apesar de todo o prestígio que ele amealhou, apesar de toda a responsabilidade política que ele conseguiu expressar diante da nação, ainda mais num quadro em que o presidente Jair Bolsonaro praticava o desgoverno. Foi o DEM e o Rodrigo Maia que sustentaram parte das reformas, que, do ponto de vista do mercado, são reformas aguardadas e ansiadas. Do ponto de vista dos trabalhadores, não são exatamente as reformas que se esperam. Então, claro, o Rodrigo Maia também bancou o desgaste diante dos trabalhadores, porque fez a reforma da Previdência, apesar do governo Bolsonaro. Então, o Rodrigo Maia, que tinha essa expressão toda, que parecia que ia conduzir o processo e entregar o seu sucessor escolhido por ele próprio, foi, no final das contas, frustrado por uma intervenção de Assemi Neto, que desarticulou este apoio que estava sendo oferecido à Baleia Rossi e sugeriu, e apoiou, e confabulou, dizem até que com Jair Bolsonaro, para apoiar o Artulira à presidência da Câmara. E ontem o Rodrigo Maia disse aqui, certamente está dizendo por todo o Brasil, que ele foi traído por Assemi Neto, está de saída do DEM, ele disse ontem, claramente a vocês, que não se vê mais dentro do DEM, não pode conviver mais no partido com Assemi Neto. Isso não quer dizer, como ele próprio disse, que amanhã não venham novamente a compor, porque são da mesma esfera política, têm a mesma trajetória, têm histórias parecidas, os dois são de famílias de políticos, Rodrigo Maia, filho de César Maia, Assemi Neto, sobrinho de Luiz Eduardo Magalhães, neto de Assemi, então amanhã eles podem se reencontrar, mas estamos muito próximos desse evento e a frustração foi grande, e Assemi Neto aí está também colhendo os frutos da forma como ele interveio na eleição da Câmara. E o primeiro fruto foi o João Roma, que no final das contas foi ser ministro de Bolsonaro, pelo que Assemi Neto diz, contra os interesses dele, mas Assemi Neto certamente está costurando aí, para ver como é que ele se recoloca no jogo político, não sei se o pleito dele é ser candidato a vice de Bolsonaro, parece improvável, o Bolsonaro é muito dado a roubos de última hora e de intempestividade, ninguém sabe exatamente o que ele vai fazer, porque não trabalha dentro de uma racionalidade conhecida no âmbito da política, mas claro, o Assemi Neto está se colocando aí, porque se ele não for o vice de Bolsonaro, do que no meu ponto de vista é improvável, ele certamente vai desejar o apoio de Bolsonaro aqui, e vai disputar com o João Roma, se esse vier a sair candidato, o palanque de Bolsonaro aqui, porque claro, o Bolsonaro que é presidente da República e que tem ainda cerca de 25% a 30% de apoiadores neste momento, daqui até 2022 tem muita coisa para acontecer, é certamente um eleitor que pode trazer peso a qualquer que seja a candidatura representada aqui na Bahia. Pois é, e o que vem aí para 2022, não é? O ex-prefeito Assemi Neto ontem fez um vídeo dizendo que seria o natural, ele não afirma, Wagner hoje ele afirma que é o candidato do PT a governo da Bahia, Wagner afirma isso, carimba isso aí, ô Zacarias? Os políticos têm essa forma de lidar com as coisas, todo mundo sabe que Wagner pleiteia, é aquilo que se diz hoje do candidato natural, o que é muito estranho para a própria tradição do PT, Zé Eduardo, porque o PT não foi um partido que foi construído na base de construção de candidaturas naturais, as candidaturas que foram muito disputadas em prévias, em encontros municipais, estaduais ou nacionais, mas nessa altura o PT é um partido com figuras que são muito grandes, diante da própria história do PT, como o próprio Jacques Wagner, a própria figura de Lula, quem é que vai dizer que Lula não vai ser candidato em 2022, se ele assim o pretender? Ele que escolheu a candidatura de Dilma Rousseff para sucedê-lo em 2010, se Lula quiser ser candidato ele vai ser, se Jacques Wagner quiser ser candidato ele vai ser, é claro que como estamos ainda longe, o fato é que eles ficam dizendo que não é bem assim, que se o partido quiser ele vai ser candidato, se for para o bem dos interesses dos baianos ele vai ser candidato, então o Jacques Wagner diz isso, o ACM Neto também diz isso, mas é claro que o que está sendo colocado para 2022 é especialmente essas duas candidaturas, as candidaturas dos dois maiores partidos da Bahia, os que dirigiram a prefeitura da capital e o Estado nos últimos anos, então o provável é que essas candidaturas venham a se enfrentar e o provável é que essas candidaturas venham a exercer uma espécie de polarização no plano estadual, essa polarização no plano estadual não tem nas eleições anteriores refletindo a polarização no âmbito nacional, o PT tem sido um partido resiliente na política aqui na Bahia, porque perdeu muito no âmbito nacional e permaneceu com a sua influência aqui na Bahia, embora também tenha perdido muitas cidades importantes, na última eleição a gente viu que o PT, que tinha perdido em 2016 cidades importantes, esperava recuperar essas cidades importantes, importantes como Feira de Santana e Vitória, Feira de Santana nunca governou, mas esperava ganhar em Feira de Santana e Vitória da Conquista que governou em muitas gestões e terminou não levando, então o PT perdeu muito espaço, mas nós sabemos que o PT não governa a Bahia sozinho, governa com o PSD, de Otto Alencar, que está lá na CPI da pandemia, então tem uma expressão grande, e com o João Leão do PP, e o DEM também está tentando puxar esses partidos para a sua base, então essa configuração política vai se dando ao longo desses meses aí, e daqui até o início do ano que vem a gente vai ter uma clareza, e eu quase que apostaria que a Semi Neto e Jax Wagner vão ser os candidatos do DEM e do PT em 2022. É, Emy, agora eu não concordo com essa história que tem muita água para rolar não, a coisa passa rápido, meu querido Zacarias, que voa, e ontem o que Rodrigo Maia deixou claro aqui é que a situação na Bahia mudou com a ressurreição de Lula, você concorda com isso, no palco, no palanque com Wagner? Sim, eu acho que nacionalmente o PT se recoloca como um partido muito mais competitivo do que era há dois anos atrás, que era até no próprio ano passado quando tivemos eleições municipais. O fato de o PT vir sendo inocentado, o fato de a Lava Jato ter colocado no nível de suspeição pelo STF, o fato de que nada em relação ao que foi imputado ao ex-presidente Lula, que passou 580 dias preso, ter sido comprovado, isso coloca o eleitor, o cidadão, as pessoas que pensam diante de um dilema. Um partido foi tirado de cena, nós temos um Brasil hoje que é muito diferente do que provavelmente teríamos se Lula tivesse concorrido em 2018, e este mesmo Lula foi preso, passou vários dias preso, e de repente foi completamente não inocentado daquilo que foi acusado, mas o juiz que lhe julgou foi considerado suspeito. E o local em que foi julgado o suposto crime imputado a ele foi considerado incompetente, não era a vara do Paraná para julgar, não era o juiz César do Stégio Moro para julgar, era para ser talvez para Brasília e São Paulo, e hoje a recolocação do PT no plano da disputa política reconfigura tudo. Na Bahia isso tem um peso significativo, porque se o PT já largava com grandes chances sem Lula, porque vejam, o PT nunca saiu da disputa, mesmo o PT sofrendo impeachment no plano nacional, e Dilma Rousseff saindo de cena, não conseguindo se eleger senadora em Minas Gerais, o PT ganhou a eleição na Bahia novamente no primeiro turno. Então o PT já era um ator político importante, nunca deixou de ser, mesmo nos piores momentos do PT no plano nacional, com a entrada em cena de Lula, isso certamente move as águas para o moinho do PT de modo ainda muito mais satisfatório do que eles próprios imaginavam. Agora, claro que a cena nacional não reflete imediatamente, diretamente no plano local, porque se não fez isso para o mal do PT, ou seja, se o PT não perdeu com o fato de que o PT nacionalmente sofreu esse abalo todo, o PT da Bahia não significa que ganha imediatamente, ele tem que saber costurar as alianças aqui, fazer o que veio fazendo para poder permanecer diante dos 417 municípios, dos 417 prefeitos, fazendo frente ao desejo de a Semineto, de arrastar essa base para a sua própria base, e construir uma candidatura que seja efetivamente competitiva, porque, vejam, a Semineto concorreu à Prefeitura de Salvador e levou as duas gestões, levou a segunda, ganhando no primeiro turno, e elegeu o seu sucessor no primeiro turno, mas a Semineto foi um candidato até agora da capital da Bahia, e não sabemos como ele vai se comportar no restante do Estado, ele tem, claro, muitos aliados em muitas cidades importantes, mas ele precisa também fazer essa costura política para permanecer e ser competitivo em 2022, diante de um partido que, se já era grande, vai se apresentar ainda com mais força, com Lula vindo aqui, com Lula tendo palanque, com Lula fazendo aquilo que Lula sabe fazer muito bem, que é falar para o povo, falar para os trabalhadores, falar para as suas bases, mobilizar, porque a competência de Lula nesse quesito é inquestionável, e, claro, o PT local vai se utilizar muito disso, especialmente Jacques Wagner, que é amigo pessoal de Lula. Então, isso também conta muito. Rápido, um minuto. E a participação de Rui Costa nessa briga? Onde Rui vai parar? Olha, a Rui Costa vai sair também com um legado construído, de ser um governador muito bem avaliado, teve uma postura muito importante diante dessa pandemia, vai certamente incidir muito na decisão política sobre 2022. Veja que o Jacques Wagner foi aquele que apadriou o Rui Costa no passado, quando o Rui Costa saiu, não de um lugar de desconhecido, porque ele já era vereador, ele já tinha uma trajetória política importante, tinha sido sindicalista há muitos anos na política, mas não era alguém que se imaginava que imediatamente fosse suceder Jacques Wagner e ganhar no primeiro turno da eleição. E o Rui Costa ganhou duas vezes no primeiro turno da eleição, como o Jacques Wagner também. Agora, o Rui Costa faz um movimento oposto. É ele que, de algum modo, dá a benção a Jacques Wagner para que ele lhe suceda e, claro, o Rui Costa vai prestar alguma coisa, talvez o Senado, que é o lugar que ele pode ocupar com muita naturalidade, mas isso ele vai ter também que negociar com os partidos que são seus aliados e que tentam também figuras que pleiteiam as duas vagas ao Senado que vão estar em disputas em 2022. Então, vamos ver como é que isso vai se dar daqui até o ano que vem. Valeu, meu querido Zacarias, um abraço para você.